Câmeras corporais de policiais militares aqui em São Paulo estão garantidas até o meio do ano apenas, fala Bruna Baroni. O governo de São Paulo renova por apenas seis meses o contrato com um consórcio que administra o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar. A continuidade do programa até o mês de junho vai custar 10 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. O vínculo com as empresas responsáveis sofreu um aumento de 47% em relação ao valor inicial. A gestão Tarcísio de Freitas herdou o contrato anterior do governo Dória, que tinha adquirido os serviços por 30 meses. O Palácio dos Bandeirantes não informou as pretensões para o programa Olho Vivo no segundo semestre deste ano. Para ficar bem claro, esse programa está sendo sistematicamente boicotado pelo governador Tarcísio de Freitas. E ninguém pode nem reclamar porque ele deixou bem claro durante a campanha que era contra essas câmeras que tornam o trabalho da polícia mais transparente. Não tem limitação alguma ao trabalho da polícia, do bom policial que trabalha da maneira como ele aprendeu na academia. Não existe limitação alguma. Na época em que essas câmeras surgiram, bolsonaristas foram contra apenas porque entendem que a função do policial é matar primeiro e perguntar depois. Eduardo Bolsonaro, por exemplo, usou na época uma argumentação das mais estúpidas. A câmera vai impedir que o policial converse com as suas fontes. O policial tem fontes no submundo? Tem, mas nenhum policial faz isso de farda, Bolsonaro. Ninguém chega de farda para conversar com um informante em um bairro perigoso. Ou seja, não há nenhum empecilho ao trabalho do bom policial. Pelo contrário, há estudos que mostram que a utilização das câmeras em São Paulo e em outros locais tornou a polícia mais eficiente, a polícia menos letal e protegeu os próprios policiais. Os policiais recebiam menos punições, menos prisões por eventuais irregularidades cometidas ou atos de violência gratuita. O governador é contra esse programa com base em um achismo. Não é nenhum achismo, é uma opinião que ele comprou da base mais sectária do bolsonarismo nas redes sociais. Aqui essas câmeras não servem para nada. Falta explicar os estudos científicos que mostram que elas servem e servem muito, tornam a polícia mais eficiente e explicar por que os americanos estão gastando dinheiro à toa, equipando cada vez mais policiais e viaturas com esses equipamentos. E por que toda polícia de um país civilizado possui esse tipo de equipamento? Eles gostam de gastar dinheiro com algo que não funciona? E o pior é o seguinte, você falou de dinheiro, é isso, recentemente o Tribunal de Justiça concedeu essa decisão, uma ação que foi apresentada pela Defensoria Pública de São Paulo e por uma ONG, a Conectas, e a Justiça de São Paulo liberou o uso, do uso, das câmeras em operações, dos policiais militares em operações, como por exemplo a Operação Escudo, que foi uma resposta no Guarujá à morte de policiais, e nenhuma justificativa da decisão vai no que essa ala mais secretária que você falou defende em relação ao trabalho do policial. Nenhuma justificativa da Justiça para impedir o uso de câmeras nessas operações segue a lógica do tira a liberdade do policial, atenta contra o trabalho de investigação do policial, não, é só uma questão de dinheiro. A decisão do juiz Renato Augusto Pereira Maia é de que ele entende que a obrigatoriedade das câmeras gera um custo alto e que não está previsto no orçamento estadual, ainda que não caiba à Justiça definir o orçamento do governo do Estado, nesse sentido. E ainda que o governo tenha dito que vai continuar investindo em tecnologia, ou seja, não é uma questão de economia. É o mesmo governo que quer digitalizar 100% a educação dos... Isso, queremos e queremos investir em tecnologia, só não queremos essa tecnologia. Então o Tarcísio teve a alternativa de seguir o que diz a ciência, o que dizem as estatísticas, o que diz a lógica, o que diz o bom exemplo fora do país, o que diz o bom resultado dentro de São Paulo e teve a alternativa de seguir aquilo que exigem as alas mais sectárias e babonas do bolsonarismo violento nas redes sociais. Preferiu oferecer um copo de sangue para essa gente do que governar, como um governador de todos. É bastante lamentável.